Aí galera, Reinaldo Kim 4x4, dessa vez para mostrar para vocês aqui mais uma ranja que foi feito aqui um lift de suspensão e o joguinho de espaçador, esse aqui do meu amigo Marçal, da minha cidade inclusive, de Jundiaí acabou de colocar os pneus e ele falou que queria ver um visual um pouco mais bonito, mais agressivo olha para vocês aí na distância, variar um pouquinho para vocês verem, não tanto né olha que visual galera, a rangerzinha aqui, essa recebeu o jogo de espaçador de rodas eu vou chegar lá perto para vocês verem, nomear aqui, olha lá vamos ver se consigo entrar aqui dentro para vocês verem, é meio complicado, olha lá o espaçadorzão está ali, da Kim 4x4, olha lá a marquinha do bicho, certo? e recebeu também aqui o kit de lift de suspensão dos amortecedores Arthur, deixa eu deitar aí embaixo no brinquedo aqui vou mostrar para vocês aqui por baixo como ficou meu menino acabou de trazer minha cama aqui, olha agora eu vou deitar na cama aqui para mostrar para vocês como ficou por baixo aí galera, aqui nessa aqui está com os prolongadores de amortecedor de 1 polegada porque ela é 4x2, certo? então ela sendo 4x2, esse kit aqui, na 4x4, tem que ser o kit de prolongadores de 1 polegada como nesse veículo aqui ela é 4x2, então não tem almocinética então ela não pega, porque na 4x4 só dá para prolongar 1 polegada porém gente, é totalmente necessário quando você faz o lift de suspensão da Ranger, o que ocorre? você girou a barra de torção, fechou ela ali até o final, o que vai acontecer? isso aqui gente, é respeitando a geometria de suspensão é o máximo que dá na Ranger, certo? porque, senão ela não dá mais cambagem tá bom? aí fica comendo pneu por dentro ou por fora tudo bagunçado normalmente isso por dentro, ela vai comer pneu por dentro quando você ergue demais, tá? ela inverte, é o contrário porque ela puxa lá em cima a bandeja, certo? então galera, os amortecedores ficam curtos ficando curto o que acontece? você dá final de curso, o carro fica muito desconfortável desse jeito, até o que o Marçal falou agora de pouco para mim meu, o carro ficou muito mais gostoso eu falo, ela fica firme, tira aquela frente molenga da Ranger e não fica dura, igual o pessoal deixa quando não faz esse sistema entendeu? agora eu vou mostrar para vocês a traseira e vou fazer a de frente aqui, tá bom? então galera, ó para vocês enxergar o brinquedo de frente como fica olha lá, olha que visual bonito, tá vendo aí? fica mais agressiva, parece que ela fica mais larga na realidade, né? tira aquele aquela efeito magrela que ela tem parece aquele cara bombadão que faz academia só enche a parte de cima e as pernas ficam finas entendeu? olha aqui os espaçadorzinhos 38mm que é o ideal, tá vendo? no 38mm, olha como que ela fica praticamente zerando em cima do paralama olha lá, tá vendo? fica muito bom, galera olha aqui, ó agora eu vou mostrar para vocês aqui como ficou a parte de trás deixa eu trazer minha cama aqui então, tô aqui, pessoal, ó aqui tá os prolongadores e desamortecedores traseiros de... esse aqui é o de... duas polegadas também, certo? e agora eu vou mostrar para vocês como ficou as costas do brinquedo aqui, ó olha que coisa linda e agora para vocês verem por baixo o calço e os grampos também novos olha lá, pessoal, ó os calços novos e os grampos também, ó certo? tudo chique, ó e se o camarada quiser erguer um pouco mais ainda, ó tem grampo de sobra ali, ó para ele brincar tá vendo? então tá aí, galera, ó quem não se inscreveu no canal se inscreva dá aquele like caprichado ativa o sininho e conta com a gente e por falar nisso dá uma olhada nessa range, gente que coisa linda olha a lateral disso aqui, ó zerada, 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 zerada o cara tem mais filmes da range do que a da mulher dele olha isso aqui, ó olha os bancos que ele acabou de fazer olha que bonita tudo zero, gente tudo, tudo, tudo mais novinho, novinho lateral de porta, tudo, ó ela deu um capricho nisso aqui que dá até gosto, ó galera, curta a nossa página se inscreva no nosso canal e siga-nos no Instagram fiquem com Deus entendeu, galera? então fico por aqui com o vídeo e precisando o WhatsApp está embaixo conta com a gente não esquece de ativar também o sininho para as notificações e para você receber as novidades e vamos nessa um abração e fiquem com Deus